Canadá. Autoridades estão ainda a investigar incêndio em residência que matou sete crianças, todas elas refugiadas sírias e da mesma família, na cidade de Halifax. Síria. Milícia apoiada pelos Estados Unidos, nos arredores da vila de Bagus, adverte os últimos combatentes do grupo Estado Islâmico, ou se entregam ou morrem. A Edu Procurador-Geral Paul Eronse Villar nega rumores de que está a ser pressionada assaltar oito homens presos pela Polícia Nacional, transportando armas de alto calibre. A cidade do Vaticano, vítimas de abusos sexuais viradas, reunem na Praça de São Pedro para expressar desapontamento por não terem sido convidadas para encontro com o Papa Francisco. A Rússia. Presidente Vladimir Putin diz que a Rússia responderá a qualquer colocação pelos Estados Unidos de armas nucleares de curto e meio alcance na Europa, virando o seu alvo para esses países e também para os Estados Unidos.